E aí pessoal do blog NDS Fusion, tudo bem? Eu sou o Wario Boy e hoje eu vou estar falando sobre os jogos que a Nintendo liberou do programa Embaixador, Nintendo 3DS. Hoje ela liberou os últimos 10 jogos, que são os 10 jogos do Game Boy e quem é embaixador, que tem esse certificado no seu aparelho, pode baixar o jogo, além dos 10 jogos que já foram disponibilizados, que são os 10 jogos lá do Nintendinho. Para fazer o download, é só ir direto na loja, mas eu quero mostrar uma coisinha antes, que foi uma notificação que eu recebi. Aqui, para o programa de embaixadores. A Nintendo enviou esse comunicado. Caros embaixadores do Nintendo 3DS. A partir de hoje, os embaixadores poderão baixar gratuitamente 10 jogos do Virtual Console do Game Boy Advance. Esses jogos poderão ser baixados, além dos 10 jogos do Virtual Console do NES, anunciados alguns meses atrás. Agora, segue a lista dos 10 jogos do Game Boy Advance, que você pode baixar. É o F-Zero, Maximum Velocity, Yoshi's Island, Super Mario Advance 3, The Legend of Zelda, The Minish Cap, Fire Emblem, The Secret Stones, Kirby and the Amazing Mirror, Mario Kart Super Circuit, Mario vs. Donkey Kong, WarioWare Inc. E Metroid Fusion e WarioWare Inc. Para baixar, siga os seguintes passos. É só ir na eShop e tocar lá em configurações e opções. Depois, em títulos baixados, seleciona o jogo que você quiser e toque em baixar novamente e depois em baixar. Caso você queira, se você já atualizou para a versão 3.0, agora existe um botão chamado baixar mais tarde. O que que acontece? Ele cria uma lista com todos os downloads que você clicou em baixar mais tarde. E quando o seu DS estiver no Sleep Mode, ou seja, com ele fechado, ele vai baixar automaticamente os arquivos para você. Bom, vamos mostrar aqui como é que ficou esses jogos, como é que ficaram esses jogos no Nintendo 3DS. Aqui está o primeiro, o F0. O Mario Kart. O Wario Land. Yoshi's Island. Opa, tem um preview aqui. E é assim que vem, né? O presente que você recebe da Nintendo. Olha aqui embaixo. Ele diz o que que está embrulhado. O Zelda Miniscape. Aqui tem mais um. O Fire Emblem. Aqui tem outro. O Mario versus Donkey Kong. O Kirby, Amazing Mirror. WarioWare. E o Metroid Fusion. Bom, esses são os jogos. Vou estar mostrando rapidamente só a introdução de cada um. Só para vocês verem como ficou o port lá do Game Boy pro... Aqui ele avisa, olha, sobre os títulos de software de Game Boy Advance. O modo descanso. O modo descanso. Ele não é possível ativar o modo descanso. Para finalizar o jogo é preciso ir direto para o home. Aqui. 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 Bom, quem jogou isso aqui na época no Game Boy, um dos melhores jogos, e foi fantástico na época. A Nintendo acertou em cheio com esse relançamento aqui como prêmio para os embaixadores, hein. Bom, tá bom pra ver aí, né, galera, que tá exatamente igual como era antigamente, no Game Boy Advance. Vamos voltar aqui pra mostrar o Mario Kart. Esse também é um excelente jogo para o Game Boy Advance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Esse eu confesso que nunca joguei Wario Land 4 Wario Land 4 Wario Land 4 O que é isso? Bom, vou adiantar aqui, só o vídeo vai ficar enorme. O que é isso? O que é isso? Bom, e agora finalmente o jogo começa. O que é isso? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O que é isso? 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 Bom, tá aí um excelente jogo de RPG também. RPG com Estratégia Quem curte não pode deixar de conferir Vamos agora para o Mario vs Donkey Kong Vamos agora para o Mario vs Donkey Kong O Donkey Kong rejeitou a banana para ter o Mini Mari Toy. ROAR!! NOOOOOAM!! Hey! Look down in there! No, you don't... No, you don't What you doin? What you goin' on in here dee...? Eeallym mmh... My nothing... I am nothing... Hump H談 Eги! Ah... o que é interessante que são tem fala curtas mas tem Interessante o jogo. Esse também eu não tinha jogado ainda. Mais um. Agora um jogo da Kirby. Meta-lite. São quatro Kirby's que você controla. Aqui é o WarioWare e o próximo, o Metroid Fusion. WarioWare é aquele de microgames, aqueles jogos insanos. Amém. Esses joguinhos são muito diversos. Basicamente é só o botão A, você tem que exatamente obedecer o que aparece, a frase que ele bota ali, é só desviar, nesse caso foi pro indirecional. Bom, é isso, senão eu vou ficar piora jogando. E agora pra finalizar o Metroid Fusion. Esse também é um excelente jogo, na época tinha compatibilidade com Metroid Prime, dá pra você conectar os jogos. E aí 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho gostado aí da praticamente um preview muito rápido de cada game que os embaixadores podem estar baixando agora. Mais 10, estou fechando agora os 20 jogos que a Nintendo tinha prometido. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí os seus comentários e podem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.